Música Voltamos aqui com o Nitro Talk, com o Diógenes Antunes e eu. Hoje, o Irapuã Marcondes não pôde vir, então trouxemos essa super banda, o Disco Voador, que daqui a pouco eu apresento. Bem, essa semana aconteceu uma tragédia num estádio de futebol lá no Egito. O Diógenes, que já morou em muitos países e sempre assiste a jogos de futebol, me disse na reunião de pauta de hoje que, motivado por esse assunto, quer falar sobre a violência no futebol. Professor, quantos mortos teve lá no Egito? O que eu imagino é uma partida de futebol, 74 mortos. Isso é uma verdadeira batalha. E nós estivemos ontem vendo o jogo do Guaratinguetá e pode acontecer, pode romper uma revolução em qualquer partida. Mesmo com 2 mil pessoas ou com 40 ou 50, se a torcida não se contiver ou se não for contida, a tragédia pode acontecer. A gente está vendo umas imagens, vai falando aí lá do Egito. E a outros, veja bem, às vezes culpam. Ah, porque é tricolor, porque é alviverde, porque é alvinegro. Então hoje eu me detive e fiz uma pequena análise. São Paulo e Palmeiras, Santos e Náutico, Flamengo e Santo André, Cruzeiro e Palmeiras, Santos e Corinthians, São Paulo e Corinthians, Criciúma e Havaí, Palmeiras e São Paulo, Corinthians e River Plate, Atlético e Cruzeiro. Então não é que seja aquela ou essa torcida. Essa lista que você fez é o quê? De partidas onde houve tumulto, nove mortes. Houve uma ou duas mortes, mas praticamente com relação ao 74. E há 39 mortes do Liverpool e Juventus, ou Juve, como que eram os italianos, é realmente, olha, fogo, quer dizer, é o risco que todos corremos quando vamos ao estádio. Não, realmente é uma coisa cultural e de educação, porque por mais policiais que tenha no estádio, né, Jorge? Realmente é uma massa incontrolável. Os policiais ficam naquele dilema. Se nós entramos com toda a força, seremos recriminados. Se nós amaciamos como eles fazem, seremos recriminados. E isso aconteceu no Egito? Exato. Isso aconteceu no Egito porque eles acabaram de sair da Revolução, a polícia estava muito mal vista, porque... Há esse expectativo de que a violência vai acontecer. Exatamente. Então a polícia entra com certo comedimento. E o resultado são 74 mortes. E parece que lá no Egito a proporção era de 15 torcedores de um time para um do outro. Então, quer dizer... Virou um massacre. Virou um massacre. Porque depois, iniciar... Na Itália, por exemplo, agora, você compra o ingresso no banco, você apresenta um documento, se for local, o imposto de renda ou um RG equivalente lá na Itália. O ingresso é identificado, então? O ingresso é identificado, então você, pelo menos duas vezes, quando você entra lá no estado de San Siro, você tem que mostrar o seu documento. Então, é o Kiko Issa, que tem um passaporte, porque é estrangeiro, que está sendo apresentado por um italiano que é local. Ah, tem mais essa ainda. Mais essa, eu, quando fui a última vez, eu fui apresentado pelo meu amigo Berardi, com quem eu fui ao banco comprar o ingresso com o meu passaporte. Você acha que sem esse controle de identificação, que é muito sofisticado, né? Você acha que só na base da educação e da repressão, entre aspas, você acha que a gente consegue controlar isso? Pelo menos diminuir, porque esse risco, e ainda mais agora, às vésperas de campeonato mundial aqui no Brasil, há um receio, porque virão torcidas de outros países. E se a polícia não for educada, além de dois torcedores, irmos para o campo com o espírito de participar de uma disputa esportiva, e não de participar de uma batalha, realmente é complicado. E eu acho que, apesar disso que você falou, de ter esse controle, essa identificação, né? Eu acho que tinha que ter uma campanha, viu, Jorge? De promover a educação para os estádios, essa vontade de guerrear, que o pessoal aqui no Brasil está indo para o estádio, esse clima pesado que é formado na véspera do clássico, eu acho que é totalmente negativo. A gente perde o espetáculo, perde o lazer, perde a chance de levar seu filho, seu neto. Mas veja bem, que é um outro problema, pelo menos falo daqui, a irritação já começa quando você estaciona o carro. Você já é pressionado pelo cavalheiro, que tio, o chefe, o querido, o posto de guarda, você já fica irritado. Daí você já vai preocupado, porque ele não vai tomar conta do carro. Depois tem a fila do velhinho, tem a fila do aposentado. Então você entra na sua fila, que é a minha, não é a sua, e você entra na minha, onde eu não deveria entrar. Outra irritação. Então eu estou ali, nós vimos isso lá no Guarachiguetá, eu quero comprar o meu ingresso reduzido, porque tenho a idade que tenho, mas os meninos estão ali. Ô tio, é isso. Então, é uma questão de educação que começa no estacionamento, passa pelo ingresso e depois, então, pode culminar com a violência maior lá na disputa do jogo. Perfeito. Bom, a gente está para renovar o contrato com a Band Vale. Se você quer continuar vendo o Nitto Talk, conte-nos porquê no e-mail kikoissa.hotmail.com. É muito importante que você nos mande um e-mail agora, para que a direção da Band saiba que o programa sim, tem espaço na programação. Bom, bem, como eu disse na abertura, estamos hoje com a banda Disco Voador, que está fazendo as trilhas aqui. Disco Voador, vamos apresentar a galera. Felipe, e aí? Quem é quem aí? Tudo certo? Tudo bem? Cara, a banda aqui é formada por mim, Felipe Moura, Vitor Loureiro, João Maia, dá para ver aqui? Ali, dá um oi. E aqui, Matheus Polatti na batera. Legal, legal. Está fazendo o som aqui. Obrigado pelo convite, primeiramente. Hoje vocês vão tocar duas autorais aqui para a gente inteiras. E, Felipe, qual que é o próximo show que está marcado, que a gente não pode esquecer de falar? Me diz aí. Então, cara, tem dois aí que já estão na área. O primeiro é um programa de rádio que a gente vai fazer, uma web rádio, chama Web Rádio Mixtape. É webradiomixtape.com.br. A gente vai estar lá dia 10, na sexta-feira, próxima. Tá. E... 2 da tarde, 14 horas. E o outro? O outro show a gente vai fazer um show no Bar do Zé, em Campinas. Vai ser um evento de um coletivo chamado A Junta E. E a gente vai estar lá fazendo um som. No dia 18, as... Começar por volta das 10 horas. Perfeito. O contato com a banda, vocês vão vendo aí embaixo, no GC, daqui a pouco aparece de novo. Bom, então vamos tocar uma música inteira de vocês agora. Qual que vai ser? Bora. Agora vai ser Nunca Te Mostraram. De quem que é essa música? Essa música é minha. Legal, legal. Vamos lá, a hora que vocês quiserem. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Todos te dão de comer, todos te fazem sorrir, contando segredos que nem a Deus diriam. Você acha que é mais, mais do que aquela... Sua caretice ilumina o mundo e mostra que todos são iguais. Nunca te mostraram a vida, você nunca viu o mundo. Mas acredite, você é tudo de nada. Se afogue em sua piscina de plástico e ria. Tchau. 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 Tchau.